Para você que perdeu o nosso programa, não se preocupe, você pode assistir ele todo na íntegra pela plataforma GEM TV Play. Acompanhe agora os melhores momentos desse programa que produzimos especialmente para você sobre a cultura do trigo. No Brasil chegou em 1534 e o primeiro estabelecimento que teve do trigo foi na Capitania de São Vicente. E dali ele ficou por uns 100 anos sendo produzido no estado de São Paulo. Como os paulistas dominavam o comércio de trigo, eles começaram a majorar o preço. Aí como o preço ficou bastante alto, o trigo migrou em torno de 1600, 1600 e pouco para o estado do Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul ele se adaptou muito bem, melhor do que em São Paulo. E em torno de 1750 a 1800, o estado do Rio Grande do Sul produzia para o Brasil e exportava para mais quatro países. Na época, inclusive Cuba, Paraguai, esses países compravam o trigo do Brasil. A cultura do trigo começa muito antes do plantio, que vem desde o planejamento que o produtor precisa ter na lavoura dele, com a escolha do melhor talhão para ele cultivar o trigo. Vem desde o histórico da lavoura para ele conseguir adaptar a melhor variedade, para a melhor região, para a melhor época de plantio. Então o trigo, basicamente, a gente inicia pelo manejo de solo, de fertilidade. Logo após a gente faz a escolha da cultivar. Essa cultivar tem, numa média da nossa região, a melhor época de plantio entre os meses de começo de junho até o final de julho. A melhor população, claro que isso é adaptado conforme a variedade, mas varia entre 300 e 400 plantas por metro quadrado. Então aqui finaliza-se essa etapa em termos de farinha. Após essa etapa, ela deixa de ser farinha e passa a virar um produto. Ela já se transforma em uma massa de um produto X com o sabor que a gente deseja. Então essa acaba-se aqui finalizando. E após essa etapa, então, ela passa no processo de batimento, onde ela vai se tornar uma massa. Essa massa que vai dar origem ao produto. Diléia, então esse é o processo final? Sim. A partir da etapa de assamento, resfriamento, esse aqui é o nosso processo final. Mais ou menos 20 minutos. Mais ou menos 20 minutos, que é o tempo que leva para ele estar prontinho para o nosso consumidor. Música